Medellín é uma referência aqui na nossa América Latina de cidade que conseguiu se reestruturar ao longo dos anos e se reestruturar em várias frentes, na área de segurança, na área de empregabilidade e também na área social e na área de inovação tecnológica. Utilizou para isso várias ações envolvendo modelos de governança compartilhada e foi exatamente isso que nós fomos para lá para entender quais são as ações, quais são os principais projetos que eles desenvolvem e que fizeram com que essa cidade pudesse se destacar e sair aí de um momento da maior cidade mais violenta do mundo e hoje para ser considerada uma das cidades mais inovadoras. Muito bem, Medellín é uma cidade que encantou a todos com a capacidade de inserção social principalmente, os problemas sociais, os problemas de violência daquela cidade, daquela região que eram enormes, a cidade mais violenta do mundo com quantidade de assassinatos, eles conseguiram reverter com uma receita bastante importante que foi a inserção social, principalmente com mobilidade social, mobilidade urbana, trazendo as pessoas do morro para dentro da cidade para os seus trabalhos e a participação da sociedade em todas as decisões que ocorrem na sua vida cotidiana. Acho que essa foi a grande experiência e o grande aprendizado que a gente trouxe de lá. As estratégias na questão de segurança, nós visitamos lá a recuperação que Medellín teve desde a década de 90, quando ela sai uma taxa de homicídio de 380 para 100 mil habitantes e chega na casa de 25 por 100 mil habitantes. Uma recuperação fantástica e nós fomos entender isso. E isso tudo aconteceu por várias estratégias do município de Medellín, mas principalmente o movimento da população, a recuperação e o pertencimento dessa população, isso que é o que nós vimos de mais importante lá, esse pertencimento em relação às questões da comunidade como um todo. Não vimos um grande aparato policial, mas se trabalha bastante com inteligência. Então, o que nós trazemos de concreto de Medellín é a questão da inteligência, principalmente no vídeo monitoramento, reconhecimento facial, a integração de bancos de dados, que facilita bastante a atuação da polícia como um todo.